Momento de muita emoção, né? A retomada do Balanço Geral nos bairros com a presença do público foi marcada por muita animação. Foi na cidade de Anápolis, a festa contou com serviços gratuitos, gente animada, música boa e claro, sorteio de prêmios. O Leonardo Gonçalves vai mostrar agora pra você. Dezenas de pessoas chegaram cedo ao Parque da Jaiara em Anápolis. Quem participou do evento teve acesso a diversos serviços gratuitos dos nossos parceiros, como a Unievangélica. Estamos aqui ofertando atendimentos na área médica, oftalmológica, fisioterapia, estética, direito, odontologia, na área da medicina veterinária. Então tudo isso está aqui disponível para o público do Balanço Geral. A Só Trigo marcou presença. Um saído bem animado aqui, já teve dança, já teve distribuição de brindes, bastante salgadinho, galera animada. Em cima do palco, Débora Lira e o Tiãozinho animaram o público. E o nosso apresentador, Oloares Ferreira, gosta de estar no meio do povo. No rosto dele, deu pra perceber a alegria de apresentar o Balanço Geral nos bairros nesta retomada. É isso aí, Anápolis! Boa tarde pra vocês aqui no Parque da Jaiara. A Prefeitura de Anápolis deu início ao projeto Vem e Faz, que leva dezenas de serviços gratuitos à população anapolina. Nós temos equipes aí da Secretaria de Obras, fazendo tapa-buraco, limpeza de bueiro, pinturas de meio-fio, equipe do meio ambiente. Então nós estamos ofertando vários serviços para toda a população. E quero agradecer aqui a todos os servidores da Prefeitura de Anápolis, que tornou possível a realização desse evento. Ofertando os serviços, as crianças brincando, a cultura, o social com o cras, os voluntários de coração. Então, uma alegria muito grande estar recebendo vocês da Record e levando pra todo o Estado as imagens dessa grande festa aqui na cidade de Anápolis. O repórter Marcos Guimarães mostrou como funciona o serviço de castração de pets da Prefeitura. As pessoas que têm interesse em promover a castração dos seus animais, eles devem procurar o Centro de Assistência Social, o CRAS, ou a Secretaria de Integração Social, pra fazer um cadastro prévio. E nesse cadastro, nós entramos em contato para trazer o seu animal no dia e realizar a castração dele nesse momento. E pra garantir a segurança de todo mundo, o Grupo Tectron marcou presença no BG nos bairros. Todos estavam ansiosos por essa retomada. O público, a Record proporcionou aqui muita coisa boa e não é diferente com a Tectron. Estamos aqui pra proporcionar um ambiente seguro, com a Tectron segurança, também a limpeza. A Irmão Soares participou da festa com o caminhão de prêmios. Comprar do Irmão Soares é uma facilidade, coisa que só o Irmão Soares faz e tem. Olha pra você ver, 18 vezes nos cartões, sem juros. O Irmão Soares faz. 12 lojas, uma sempre perto de você. Melhor entrega do Centro-Oeste, a gente entrega no dia seguinte. Segundo o marketing da BMQ, estar perto do povo é uma alegria só. Estou muito feliz, a BMQ está muito feliz e contente por estar de volta ao Balanço Geral. E esperamos sempre continuar com vocês aqui nessa parceria, é incrível. E tudo se faz com amor ao próximo. Então, o programa Voluntários de Coração marcou presença no Vem e Faz. O Voluntários de Coração faz essa ponte de pessoas que querem doar, e às vezes eles querem doar, mas não sabem pra onde tem que chegar essa doação. E aí o Voluntários entra pra fazer essa ponte de quem quer doar e quem precisa receber essa doação, no caso as famílias. Eu sempre privilegio o social, esporte e cultura, que é a secretaria que a gente está à frente, mas o Voluntários de Coração, juntamente com o Vem e Faz, tem feito um trabalho brilhante. Imagina participar do Beijer nos Bairros e concorrer a um ano de compras grátis no Tatico. Bom demais! Imagina só, todo mês, você ir lá no supermercado comprar tudo que você quiser. Olha, é um presente, é um prêmio que realmente faz a diferença na vida de uma família. E em festa boa que se preze, não pode faltar música boa. E nesta edição teve muita música pra animar o povão de Anápolis. Passaram pelo palco a dupla Eder e Emerson. Eu trabalho pra beber cerveja, tô curtindo é na bagaceira, só fizeram ou em confusão, né? Dinheiro pra comprar litrão. Thalia e Thalia botaram todo mundo pra dançar. Achou que eu ia ligar pra você, que era só eu beber, e eu não ia aguentar a pressão. Mas dessa vez foi você que ligou, quer saber onde eu tô? Tô aqui descendo até o chão. O que o público estava esperando era o início dos sorteios dos superprêmios. O primeiro foi o caminhão de prêmios do Irmão Soares. Os sorteios foram auditados pelos fiscais do Procun Anápolis. Nosso diretor executivo, José Alferrão, vai contar agora quem é que faturou o caminhão de prêmios do Irmão Soares. É a Rosilene Pires de Moraes. Ela é diarista e mora de aluguel. Agora já faz planos com o presente que ganhou. Tô pedindo a Deus, vou comprar um loto. Deus vai ajudar, não tô tendo dinheiro, mas Deus vai ajudar que eu consigo comprar. Agora que eu ganhei o material, Deus vai ajudar muito mais. A Bem Me Quer presenteou com um enxoval dos sonhos. Dona Ana dos Passos ficou feliz da vida. Eu tava precisando me trocar, né? Eu queria trocar, mas graças a Deus agora eu vou trocar. Fiquei muito feliz. O sorteio da Bolsa de Estudos EAD da Unia Evangélica foi acompanhado pelo diretor executivo da Record TV Goiás, José Alferreira, do diretor comercial Dário Valentino e também do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e da primeira dama, Vivian Naves. A ganhadora é Maria Reis Matheus, do Adriana Parque. Emocionada, a dona Maria vai presentear a bisneta com a bolsa. Aí eu tava ali na cadeira e falei, quem sabe se não é a Évela que vai ganhar essa bolsa, porque Deus prometeu uma bolsa pra ela. Sério? Oi. Mas a adolescente ainda está no oitavo ano e sabe o que aconteceu? Então nós vamos prorrogar esse período de utilização da bolsa até ela concluir o ensino médio. Olha que legal. Então, ó, faz o seguinte, continue estudando firme, a sua bolsa tá garantida. Quando você terminar o ensino médio, a Unia Evangélica vai oferecer essa faculdade pra você, tá bom? O quarto e último prêmio do dia foi um ano de compras grátis no Tatico. E quem levou? Roseli Alves dos Santos. Roseli Alves dos Santos. É você? Olha, Roseli Alves dos Santos. Traz o documento, viu? Traz o documento. Dona Roseli nem estava acreditando. Muita emoção. Muito... Tô muito feliz pela oportunidade, né? De estar aqui participando. E não tem nem palavras pra dizer o tanto que eu tô feliz mesmo. Ah, e teve mais música com Sabrina Monteiro. Eu não vou mais sair pra beber escondido. Meus seus amigos tão falando aqui comigo. A rodada de show de três por dez tá garantido. Achou barato, paga um prejuízo. Denis Henrique. E vem pra minha casa, que hoje tem festinha. Aí você já sabe, vai ser love doido a noite do dia. Igor e Wallace. Mas quando chega em casa, vem a recompensa. Os bagunceiros no seu pé te pedem versar. Por essas pessoas tão pequenas. Os anapolinos Vinícius e Venâncio também soltaram a voz no palco do BG nos bairros. Se me ver como mulher feia, pode crer que eu tô doente. Se me ver de carro velho, só corre. É acidente. Se me ver comendo fruto, eu já plantei a semente. Essa edição em Anápolis marca o retorno dos eventos da Record TV Goiás junto ao público. E fique ligado que em breve tem mais balanço em geral nos bairros. E se Deus quiser daqui pra frente, a gente vai poder retomar os eventos, retomar as festas e tudo mais. Nós vamos ficar sentado aqui. Vocês podem ficar aqui. E nós vamos encerrar ouvindo Eder e Emerson. Pessoal, um beijo pra vocês. Que tudo com Deus. Deus, obrigado por tudo. Tchau. Até a próxima. Eder e Emerson cantando pra vocês. Já não sei viver longe de você. Perdoe o sono e juízo, chego até chorar. Vou enlouquecer de tanto te querer. E o meu coração só sabe te amar. Nossa, muita felicidade. Eu fiz questão de, ao final, agradecer todas as pessoas que trabalham nos bastidores. Tanto da Record TV Goiás, pessoal da Pazine, de várias outras empresas da World, da Tectron. Todo o pessoal que trabalha, essas pessoas trabalharam durante dias e dias pra montar a estrutura. Eu fiz questão de agradecer essas pessoas ali ao vivo. Porque sem essas pessoas a gente não sobe no palco. A gente não é nada. Porque são eles que engarante essa grande festa. Som, iluminação, palco, estrutura toda. Então, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando pra que a gente possa levar essa festa pra mais e mais e mais pessoas. E um abraço a todos vocês. Eu atendi muitas pessoas. Terminou o programa, eu fiquei lá tirando foto, conversando com as pessoas. Um beijo pra vocês de Anápolis. Muito obrigado pelo carinho de sempre.